E isso é o que me angustia. Tudo tem teto. Uma coisa mais boba, mais banal que se pode falar. Tem um teto para tudo que está acontecendo aí. Por quê? Porque já ficou evidente o nível de mediocridade que nós encontramos entre os intelectuais, na mídia e entre as autoridades. Já ficou muito evidente a desregulação do nosso sistema político e das relações de poder. Já ficou evidente a incapacidade de governança para as nossas autoridades executivas, com algumas belas exceções. O problema é que quando o teto chegar, o caos que foi gerado é tão grande que a recuperação e produzir algo a partir desse caos não vai significar uma reconstrução da sociedade brasileira. Poderá trazer ondas vagas, ondas gigantescas, se não de violência, de mais desestruturação. Esse é o problema. Lembra daquela música do Ramalho? Quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas. Lembrei dessa música. Mas é isso.